Aleluia, Fernando, faça um pouquinho para frente Amém, esse casal é muito querido, se tornou batizado, muito batido, não é? Que imensa, Deus, santo amém, enriqueceu a vida desse casal querido com essa linda criança Olha como é linda, não é? E nós igualmente, como fizemos com os demais, faremos com o que é Vamos apresentá-los ao Senhor Assim como o Senhor Jesus foi apresentado no tempo por si mesmo Nós apresentamos agora esta linda criança Querido Pai, apresentamos o lindo piano para que as mãos poderosas do Senhor vençam aqui Guardando no malo do meu peixe, cuidando e abençoando Nós te pedimos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Abençoamos em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo Amém Especialmente de Deus e de Deus E da igreja, quando o Pietro quer dizer ensinar a Palavra de Deus Amém Não se esquecemos de pegar o certificado da sala Se eles pudessem passar aqui de novo Para sair das fotos Amém Certificamos que dia 12 de outubro de 2014 Foi apresentado no dia 14 de novembro de 2013, com o seu nome de Pietro Amém 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 Acerco E Jackson E Fernando Amém Que Deus abençoe Foi um prazer E aqui está o Boa e a Boa, né Aleluia Então, com muita alegria Queremos passar as mãos do Fernando Este livro ser publicado E um forte abraço para Deus Amém